Uma idosa, ela busca o direito de permanência no imóvel após 20 anos morando no local. A repórter Lara Linhares tem mais informações aí, vai explicar pra gente essa situação. Lara, lembrando que nós temos um especialista aqui, um advogado, pra comentar sobre este caso. E claro, eu acredito que muita gente vai se identificar com este assunto agora. Boa tarde, é contigo. Boa tarde, Murilo. É isso mesmo. Mas a gente veio aqui até Cajazeiras 5 contar a história de Dona Maria. Dona Maria tá aqui atrás de mim, Jorge Chagas, mostrando pra vocês na imagem. Dona Maria tem 86 anos e está há 39 anos nessa casa, Murilo. Ela criou todas as filhas nessa casa, diz que existia uma promessa de compra quando ela se mudou. Ela pagava um aluguel ao proprietário e em cerca de 20 anos ela ficaria com esse imóvel, mas não foi o que aconteceu. Eu vou conversar aqui agora com Maria Célia, que é uma das filhas de Dona Maria, que vai explicar o que é que tá acontecendo nessa casa. Elas disseram que em 91, o proprietário, depois de 10 anos que tinha desaparecido, retornou pedindo a casa de volta. Elas entraram com a ação judicial que durou anos, mas elas saíram favorecidas nessa ação. Elas continuaram com o direito de permanecer nesse imóvel. Mas, há alguns dias, elas foram surpreendidas com uma ordem de despejo, dizendo que essa família tem que sair dessa casa, senão vai pagar uma multa diária de 150 reais, que começa a contar a partir de hoje. Não é isso, Maria Célia? Confirmo. O que é que tá acontecendo? Vocês tentaram primeiro comprar esse imóvel, mas o proprietário sumiu. Ele ficou 10 anos sem entrar em contato com vocês e depois retornou pedindo o imóvel. Vocês ganharam essa causa na justiça. Ele foi na empresa onde minha mãe trabalhava, ameaçou minha mãe, que minha mãe tinha que sair daqui de qualquer jeito, e depois, com dois anos, botou a gente na justiça. A esposa dele botou a gente na justiça. Quando botou a gente na justiça, a gente foi lá pro fórum, tava com advogado, e eles também com advogado. Aí... O processo durou anos. Durou anos. E... Quando saiu a decisão? O juiz deu favorável pra gente, porque ela não teve como comprovar, porque ela nunca morou aqui. Ela não sabe nem como é. Ela não sabe nem como é. E esse juiz ordenou que vocês fizessem algum pagamento no momento em que ele deu ganho de causa pra vocês? Vocês teriam que fazer algum pagamento extra? Não, 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 não. Isso não houve. Ela tá com toda a documentação aqui, tá, Murilo? Antes da gente entrar ao vivo, ela já me mostrou todos esses papéis, confirmando essa história que ela tá contando. Ainda disse que a casa... Ainda mentiu, né? E disse que a casa tinha laje, dois quartos, sala, cozinha com área de serviço e um quarto, né? Ou... e dois banheiros. Isso não acontece. Vocês podem olhar que não tem nada... Eu andei pela casa, confirme que realmente não existe uma laje aqui. A gente já sumiu com a laje, não tem como, né? Então, quando foi, já tem uns 21 dias que a gente recebeu esse papel aqui, essa intimação. E a gente tem que... minha mãe tem que abandonar a casa. Porque se não abandonar, nós vamos pagar 150 reais ao dia. E vem o quê? Vem a polícia, vai tirar... vai ser... que a polícia vem, a PM vem, vai tirar minha mãe a pulso daqui. E se ela não tiver lugar de ir, que vai pegar... chega um caminhão aqui, vai levar ela e botar tudo em um depósito. Vocês foram surpreendidas, Maria Célia, com essa ordem de despejo, porque, como você falou, vocês já tinham ganho a causa na justiça, depois de anos de um processo. De um processo. Ainda chegaram aqui, desdenharam de minha mãe o suposto... Proprietário. Não, o que entregou. O oficial, né? De justiça. Sim. Não se apresentou. Não tinha crachá. Sentou aqui, uma senhora sentou aqui com minha mãe, uma moça sentou aqui com minha mãe e começou a indagar minha mãe. E induzindo a minha mãe a dizer que a gente tinha entrado aqui, que a gente tinha arrombado a casa. Vou aproveitar pra conversar um pouquinho com a dona Maria. Dona Maria, em momento nenhum, a senhora invadiu essa casa, como já me foi informado, não é isso? Eu fui no comércio, eu trabalhava na Endeba, saí do trabalho, fui no comércio, peguei a chave na mão de Antônio. O dono da casa. Que ele dizia que era dono, que a dona era a mulher dele. Eu não conhecia ninguém. Ele eu conhecia por intermédio de uma prima minha. Aí fui, peguei a chave, vim o vizinho, aí testemunha, ele mora lá embaixo. Eu não sabia o caminho, disse, moço, o caminho dele, ele disse, esse daqui, é o que, senhora? É uma casa que eu fui buscar a chave, não estou acertando, é aqui, vem aqui. Ele veio, abriu a porta, disse, aqui, senhora, não tinha luz, não tinha nada. A senhora fez melhorias na casa, eu entrei, eu vi que um piso é novo, o telhado também, suas filhas me informaram que não tinha esse telhado, que foi a senhora também que fez o investimento nessa casa. Então, para a gente encerrado na Maricó, é a sensação de, depois de 39 anos, ter que deixar esse imóvel? Ô minha filha, por ameaças. Porque veio primeiro ele. Veio primeiro ele, o filho. Disse a mim, eu sou, meu pai morreu, e eu estou com atestado, não, não, como é? Se eu quei lá, testemunha de óculos. Eu sou um dono da casa, e eu quero a senhora, desde 60 dias, sair daqui. Eu só fiz ele, eu disse, moço, me desculpe, mas eu não sabia que essa casa era do seu pai, porque quando ele me alugou, ele disse que a esposa dele, que era dona da casa, não sei, senhora. Aí, aquilo, aquele desespero, eu não minto. Ela está muito assustada, dona Maria fala para a gente que está assustada, que entrou nesse imóvel, sabendo que era de uma pessoa, o dono do imóvel, como ela disse, ela foi até ele, deu as chaves a ela, e depois de 39 anos nessa residência, ela está sendo obrigada a sair do imóvel, sob uma pena de 150 reais por dia, que a família já informou para a gente, que não tem condições, Murilo, de pagar esse valor. Essa é a história da dona Maria aqui em Cajazeiras, eu sei que vocês estão com um advogado também no estúdio, e a gente quer ouvir também a opinião dele, né, dona Maria também está aqui assistindo o programa, para a gente ver, Murilo, o que é que pode ser feito numa situação como essa. Volto com você no estúdio. É isso aí, Lara, muito obrigado. E está sim aqui o doutor Vitor Larvinsky, não é isso? Ele que é advogado, especialista no direito imobiliário. E aí, doutor, eu já começo a fazer uma pergunta, porque eu acredito que várias pessoas estão passando pela mesma situação e se identificaram com este ao vivo. Uso Capião, 39 anos, quem tem o direito? Ela ou o rapaz que apareceu agora dizendo ser filho do dono da dona da casa? Boa tarde. Boa tarde. Como tudo no direito, depende. Inicialmente, me parece que já há um processo judicial, então teria que se examinar para poder saber exatamente o que foi que decorreu daí para que o Tribunal de Justiça determinasse a saída da ré. De toda sorte, neste caso, me parece que ainda há a possibilidade de, por exemplo, questionar este tipo de decisão, eventualmente, através de uma ação chamada ação recisória, para que, se for o caso, assim tiverem elementos, comprovar que ela exerce a posse há mais de 39 anos e, dessa forma, eventualmente também, pleitear o uso Capião, que me parece que, neste caso, ela teria direito. Doutor, a gente está vendo aí que eles entraram numa casa, cuidaram da casa, acreditaram que a casa seria deles, porque, assim, 12 anos depois, me parece, 10 anos depois, aparece uma pessoa chamando a atenção para tudo isso. Assim, ela tem 84 anos. Esse seria um agravante, uma, de repente, uma, não sei, me fugiu a palavra aqui, mas um empecilho para fazer a retirada desta senhora, porque, assim, tirando ela daí, ela vai para onde? Não é um agravante o fato da idade dela? Sim, me parece que sim, mas a Justiça, nesses casos, ela não necessariamente observa esse tipo de situação, embora ela tenha direito à moradia, mas me parece que o caso, aí, tendo que se estudar, seria de abandono de imóvel, se assim for configurado. É possível que ela tenha direito ao uso Capião, mesmo após essa decisão, novamente, é algo que precisa de melhor estudo. De toda sorte, o Tribunal de Justiça, nesse ponto, ele deveria ser cientificado desse tipo de situação, para que não fosse, de forma, talvez, ao entendimento da senhora, tão arbitrária dessa forma. Então, mas é algo que é necessário, um melhor estudo, um estudo mais frio do processo, me parece, porque, na realidade, há dois processos. Um, que ela obtove o direito de permanecer, e outro, que foi reconhecido o direito dela de não permanecer, permanecer, o que também... Isso é normal? Acontece essa reviravolta? Não, isso normalmente não deveria acontecer. Se, transcorrendo da forma como foi dito, há dois processos, em um ela permanece, no outro não, realmente merece um melhor estudo do caso, saber se houve ou não, se ela respondeu ao processo ou não, porque eles alegam que foram surpreendidos, e essa surpresa pode ter decorrido, por exemplo, de uma não citação para que ela se defendesse. Doutor, me responda uma coisa, porque, assim, a gente está vendo uma situação que, eu repito, várias outras devem estar aí, né, se identificando. Quem está passando por isso? Existe algum órgão aqui do governo, da prefeitura, acredito que não, imagino que não, que possa, pelo menos, amparar essas pessoas, ou pelo menos disponibilizar um advogado, que me parece que eles vão precisar de um advogado para intervir aí nesta situação? Não existe. Determinação da justiça, e deveria ser obrigatória a justiça avisar meio que antes, dar um prazo, antes de mandar o oficial de justiça entregar o despejo? Nesse caso, o oficial de justiça entrega o despejo e dá o prazo. Dá o prazo. E dá o prazo. Então, eles teriam este prazo, eu não sei qual é o prazo que está na notificação, mas eles teriam esse prazo para poder fazer impugnação ou não. E aqui me parece que já o trânsito é julgado. O que é isso? Já decorreu, inclusive, prazo de recurso. Não teria mais discussão. A única discussão seria através de uma ação autônoma, que é justamente essa ação recisória. E aí, se estudar o caso, se haveria um pedido, por exemplo, de um aliminar para que ela fosse mantida no imóvel, e eventualmente tentar buscar a anulação desse comando. A gente observa ali que tem a intervenção, o comando da polícia militar, ou seja, me parece que... Aqui, cumprimento de sentença. Então, aqui já seria o processo na fase final. Determinaram e vai ter que cumprir a determinação. Exatamente. Por hora, sim. Isso. A gente agradece aqui, doutor Vitor Lavinsky, lembrando que quem estiver passando por uma situação como essa, que procura o advogado o mais rápido possível. O mais rápido possível. A defensoria, eu acredito que também esteja à disposição, mas tem que buscar um auxílio jurídico de forma imediata para que seja conservado o direito dela, inclusive o direito à propriedade. Elas podem, de repente, procurar a defensoria pública diante desse caso? Pode, sim. Com certeza. Pode? De repente, recebe um amparo? Pode, sim. Exatamente. Muito obrigado, doutor Vitor Lavinsky, esclarecendo aqui todos esses, né, embrólios que acontecem e que, claro, com certeza muita gente se identifica.